Ontem nos meus stories eu falei que na semana passada eu fiz um teste sobre os 34 pontos fortes e muita gente veio me perguntar sobre esse teste, então eu decidi gravar um vídeo para explicar um pouquinho melhor sobre como isso funciona. Esse teste se chama Clifton Strengths e foi desenvolvido por um psicólogo chamado Don Clifton, onde ele desenvolveu essa teoria de que todos nós temos 34 habilidades. Mas dentro dessas 34 habilidades, algumas são mais fortes e algumas são mais fracas. Então ele monta um ranking, onde ele vai te dizer quais são os 5 principais pontos fortes que são aquelas coisas que são mais naturais para você. Então a combinação desses 34 habilidades formam o seu DNA de talentos. E como é que isso funciona? É um teste que você faz online com várias perguntas e aí você vai respondendo e no final ele te dá um resultado. Esse resultado vai dizer a ordem das suas habilidades, da mais forte para a mais fraca. E a probabilidade de você ter a mesma combinação de habilidades, na mesma ordem, de uma outra pessoa no mundo é de 1 para 33 milhões. Então cada pessoa no mundo é muito única, os seus talentos naturais são muito teus. Eles fizeram uma pesquisa que mostra que as pessoas que sabem quais são as suas habilidades naturais e usam essas habilidades, são pessoas mais felizes, mais produtivas, mais eficazes naquilo que elas fazem. E é claro, isso faz o maior sentido, porque quando você faz aquilo que você é naturalmente bom, você está usando o seu maior potencial para fazer aquilo que você veio fazer no mundo. Essas habilidades são divididas em 4 pilares. Execução, influência, relacionamento e pensamento crítico. E a ideia é que você coloque mais energia naquilo que você tem de ponto forte e saiba quais são os seus pontos que não são tão fortes assim para você poder melhorar eles também. Como eu falei, eu fiz esse teste na semana passada e eu me identifiquei muito com o resultado. Eu falei, nossa, isso é muito eu. Então eles te mandam um relatório completinho em PDF, explicando cada uma das suas habilidades. E eles também dão dicas de como você pode melhorar ainda mais essas habilidades ou coisas que você pode fazer para fortalecer aquelas que não são tão fortes. E ainda, se você quiser uma ajudinha a mais sobre o que fazer com essas habilidades, eles também têm vários coaches que foram treinados com eles para poder te ajudar a trabalhar com todas essas habilidades naturais suas. Esse é um teste que você faz online pela empresa chamada Galo e ele leva mais ou menos 30 minutos para você fazer. Sim, ele é cronometrado porque a ideia é que você responda uma série de perguntas sem ter que pensar muito, sem ter que racionalizar muito. Por quê? Quando você bate o olho na pergunta, você já sabe a resposta. E aquela primeira coisa que veio para você é o que é mais verdadeiro. Não é muito você ficar pensando, ah, não, mas eu deveria responder aquilo. Não, você tem um número certo de segundos para responder aquela pergunta, então você não tem muito tempo para ficar racionalizando. E é por isso que esse teste é tão eficaz, porque ele pega você ali no primeiro impulso, na primeira coisa que vem de você. Ele está disponível tanto em inglês quanto em português e ele tem duas opções de teste. A primeira delas é a opção mais básica para você descobrir os cinco primeiros, que são as cinco habilidades mais fortes suas. E tem também a versão completa, onde além de dizer as cinco habilidades mais fortes tua, ele também diz todas as outras para completar os 34 talentos que fazem parte do seu DNA. Esse teste é muito indicado para quem está querendo se conhecer um pouco melhor. Sabe quando você está naquele momento de vida que você está um pouco perdido, que você não sabe muito o que fazer? E aí você vai buscar coisas sobre propósitos de vida, sobre o que fazer da sua vida. E muitos lugares falam para você se conectar com seus talentos naturais. O próprio Ikigai, quando a gente faz o Ikigai, ele fala das coisas que você ama, das coisas que te dão dinheiro, das coisas que você vai ajudar o mundo e das coisas que você é bom. Então quando você já sabe as coisas que você é bom, já é nossa, mais do que veio caminho andado. Ele também é muito legal para quem está fazendo sociedade com alguém ou fazendo alguma parceria de projeto com outra pessoa, porque assim as duas pessoas podem fazer o teste e aí vocês veem quais são os pontos fortes de cada um para poder contribuir com aquele projeto. O teste dos 34 pontos fortes é pago, então eu paguei mais ou menos uns 30 dólares pela versão básica. E gente, olha, valeu cada centavo. Porque me deu muito uma direção assim, mais do que uma direção, uma confirmação de algo que na verdade eu já sabia que tinha dentro de mim, de quais são as coisas que eu realmente sou boa. Então no meu caso, o meu resultado foi das cinco principais habilidades. A primeira delas foi o belief, que é a crença. Então ele fala muito de você acreditar num futuro melhor, de você olhar a vida com um olhar otimista, de você viver a sua vida de acordo com os seus valores. Tudo que você faz tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, não pode ser uma coisa vaga. Tem que estar alinhado com os valores. E eu me identifiquei muito com isso. O segundo meu deu um chamado maximizer, que é você olhar para uma situação ou olhar para alguma coisa e ver como aquilo pode ser melhorado, como aquilo pode ser feito de uma forma melhor. O meu terceiro deu o futurista, que é você conseguir ter uma visão do futuro, você conseguir olhar para o amanhã com uma perspectiva futurista, né? E eu me identifiquei muito mesmo, que é óbvio, aquariana, né? Aquariana está sempre pensando no futuro. O terceiro, para mim, deu o intelectual, que significa que é pessoas que gostam de ter conversas inteligentes, conversas filosóficas, não gostam de ter as coisas assim muito rasas. Tem que ser tudo muito profundo, com uma conversa assim mais inteligente. E o meu quinto, eles chamam de input, que é a capacidade de você colecionar coisas e arquivá-las de uma forma sistemática para você poder usar isso no futuro. Então, essa é uma qualidade muito característica em pessoas que colecionam objetos, colecionam coisas, colecionam informações também. Foi nisso que eu me identifiquei mais. Que é pessoas que gostam de estudar, de aprender coisas novas e pegar todas essas informações e arquivá-las de uma forma sistemática, porque você sempre acha que isso pode ser usado em algum momento do futuro. E eu me identifiquei demais, porque eu me considero uma colecionadora de informações. Eu estou sempre buscando um assunto novo para aprender, buscando um curso novo, um livro novo. Eu estou sempre buscando coisas novas para agregar. Então, eu realmente consegui me ver muito dentro do resultado que o teste me deu. E eles mandam um relatório super completo para você estudar sobre você mesmo e se entender quais são as suas realmente habilidades naturais. Então, se você está meio perdido, buscando um rumo na vida ou quer se conhecer melhor, eu super indico fazer esse teste. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ir lá e procurar mais sobre isso. E se você fizer o teste, depois vem aqui e me conta o teu resultado, porque eu vou ficar muito curiosa de saber também. Se você gostou dessa dica, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!